Meu nome é José Aldo Júnior, agora eu sou para Torafype. Não, eu vou treinar alguns dias e treinar com o Gordo Evolve MMA e tentar fazer um pouco de trabalho enquanto estou aqui. Qual foi a expectativa de lutar pela primeira vez fora dos EUA e lutar no Brasil contra o Big Nard? Isso é o maior lutar da minha carreira, contra o maior nome que eu peguei. Há muita pressão e é por isso que treino tão difícil, então eu espero lutar da minha vida. Você disse que não está preocupado com ele, mas como você está preparando para esse tipo de jogo? Lutar no Nogueira não é diferente, eu só quero trazer o melhor eu para a mesa. Não estou muito preocupado com o que o Minotauro faz. Estou preocupado com a minha forma e a minha habilidade, e eu acho que é suficiente para ganhar. Como é o seu treinamento? Você se concentra no stand-up, Jiu-Jitsu? Eu me concentro em tudo. Mas, Jiu-Jitsu é minha paixão e treino muito forte no Jiu-Jitsu. Mas, você sabe, o boxeiro é o jeito que ganho minhas lutas, então treino forte em todos os aspectos. O que você espera para os eventos do UFC Rio? Eu espero que tenha uma casa empregada, cheia de fãs de Nogueira. Estou pronto para isso, em um ambiente hostil. Eu performo bem sob pressão. É a situação mais pressão que você pode esperar. O que você acha sobre o Shogun e o Griffin? O Shogun e o Griffin, como fãs, estou muito emocionado. Eu sei o quão difícil o Force treina, e isso vai ser uma ótima luta. Okami e Silva. Okami e Silva, eu vou dizer que vai ser uma luta de fãs de noite. Eu acho que vai ser uma ótima luta. Obrigada. Obrigada. Obrigada.